Será que você já cometeu algum desses dois erros na sedução, Tiki Itá? E eu prometo que eu vou não falar do valor não se negocia. Porque você sabe que eu falo muito sobre o valor, mas eu não vou falar. Eu não vou falar do valor não se negocia, Tiki Itá. Olá, tudo bem? Sou Márcio Câmara, especialista em autoestima e sedução. E eu ajudo você a conquistar o boy que você deseja sem jamais, Tiki Itá. Sem jamais negociar o seu valor. Bora! Tiki Itá, de mi coração, nesse vídeo eu vou contar pra você dois erros que você comete na sedução e que fazem com que você tenha um relacionamento ruim. Sim, Tiki Itá, ruim por conta de um comportamento que talvez você tenha e que você... Você vai entender o que eu quero dizer quando eu começar a falar sobre esses erros, Tiki Itá. Então se você gostou da ideia desse vídeo, aperta esse botão primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos três vídeos semanais, mais da nossa Tikiitoria, que acontece toda segunda-feira, às 9h15 da noite. É uma live que não fica gravada, Tiki Itá, de mi coração. Eu espero você para todo esse conteúdo incrível, toda segunda-feira, às 9h15 da noite. E o primeiro erro que você comete, Tiki Itá, de mi coração, ele começa quando você ainda é muito pequeno. Porque vamos lá, vamos entender aqui. Você nasceu, né? Você nasceu e viveu ali com seu pai, com a sua mãe, na sua família. E é natural do ser humano, Tiki Itá, que um ser humano dependa de outro ser humano quando ele nasce. E quando vive, né? Quando é criança, quando é adolescente, enfim. Você tem um determinado tempo até que você se torna completamente independente e vai viver a sua vida aqui. Você vai viver a sua vida. Durante todo esse momento, o que acontece? Nesse momento que você se torna independente, que é o ponto, que é aí que está o erro. E que muitas vezes isso acontece, Tiki Itá. Que é quando você transfere a sua dependência. Então você pensa que se tornou independente, mas na verdade você só transferiu a sua independência. Vamos explicar, Tiki Itá. O que acontece? Você está sempre dependendo dos seus pais. Aí você conhece um boy e você começa a se apaixonar. E essa insegurança que você tem ao agir com ele, ela é meio que abafada pela segurança do boy, mas você se torna completamente dependente dele. E você se sente bem com isso. Mas isso não ajuda você, Tiki Itá. Por quê? Porque você se torna dependente do boy. Lá na frente, Tiki Itá, se dá ruim nesse relacionamento. Se o boy não é quem você pensava, como é que você vai tomar uma autistude? Como é que você vai tomar alguma decisão se você depende desse boy? Percebe? Então você só transferiu a dependência que você tinha dos seus pais para esse boy com quem você está saindo, com esse boy com quem você quer namorar, com esse boy com quem você quer ter um relacionamento. Então muito cuidado com isso, Tiki Itá. Porque é extremamente importante que você não dependa do boy. Sedução bem feita, Tiki Itá, ela tem a sua independência. Se você depende do boy, se você está insegura, se você tem medos, você não vai conseguir seduzir. Não pelo menos alguém de valor, ou seja, um homem de valor. Percebe, Tiki Itá? Então muito cuidado com essa transferência de dependência, Tiki Itá. O segundo erro, Tiki Itá, Dei Me Coração, é um erro muito, mas muito ruim e muito recomendado pelas pessoas de uma forma em geral, muito visto nos filmes que você assiste, é uma estratégia que parece ser a estratégia, a melhor estratégia do mundo. Poxa, como é que eu nunca pensei nisso antes? É claro que eu preciso fazer isso, é óbvio, eu tenho que fazer isso. E qual que é a estratégia que parece ser a estratégia mais genial do mundo, mas é nada mais, nada menos do que um belo tiro no próprio pé? Se declarar para o boy, Tiki Itá. Veja bem, não existe problema nenhum em você se declarar quando você está namorando, quando você está casada, quando você tem um relacionamento sólido, um relacionamento saudável, sólido, bacana, incrível. As declarações de amor, elas são lindas. O ponto aqui é você se declarar para o boy como estratégia de sedução. Isso como estratégia de sedução não funciona, Tiki Itá, não funciona. Por quê? Porque você só está reagindo ao seu emocional, você está reagindo às emoções que você sente. E que muitas vezes pode ser que você tenha criado essas emoções em você por carência, por insegurança, por medos. Percebe, Tiki Itá? Você acaba reagindo a essas emoções e ao reagir a essas emoções, você acredita que o outro também sinta, mas muitas vezes o outro não sente absolutamente nada. Então, em vez de você se declarar, Tiki Itá, é muito melhor você criar uma conexão com o boy primeiro, para depois você colocar em prática as técnicas de sedução que eu passo aqui para você. Percebe, Tiki Itá? Declarar os seus sentimentos como estratégia de sedução. Ah, eu vou conseguir esse boy se eu for lá e falar os meus sentimentos. Quantas vezes já não falaram isso para você, Tiki Itá? Quantos filmes você já não viu isso como estratégia? Vai lá, você tem que falar o que você sente para tal pessoa, você tem que ir lá e abrir o jogo e se declarar e tal. E se a outra pessoa não sentiu mesmo? E se a outra pessoa estiver em outro momento? Percebe? Então é muito mais inteligente você, em vez de se entregar aos seus sentimentos, criar essa conexão com o boy e usar as estratégias que eu passo para você aqui. Tiki Itá, dê meu coração, não comenda nenhum desses derros que eu passei, que eu contei para você, nem da transferência, nem da declaração, porque parece... Mas não são, Tiki Itá. Muito cuidado. E se você gostou desse vídeo, Tiki Itá, dê meu coração, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você recebe as notificações de todos os nossos vídeos, os nossos três vídeos, mas a nossa tikiitoria acontece toda segunda-feira. E aproveita para me seguir lá no Instagram também, arroba eu sou o Marcio Câmara e passa lá no nosso site, o marciocâmara.com, tem artigos no blog semanalmente. Eu vejo você, Tiki Itá, dê meu coração, num próximo vídeo. Bora!